E aí, beleza? Vamos bater um papo? Vamos falar de BIOS, mas antes, puxa a cadeira, senta, se acomoda e vamos papear, vamos trocar uma ideia. Bora! Vale a pena mexer na BIOS da tua placa RX 5700XT da China? Eu tô falando a da China. 51 Risk, Soio e tantas outras aí que você conhece. Vale a pena? Não sei. Ela já é uma placa modificada, mexida. E mexer naquilo que já foi mexido é encrenca. Que merda, hein? Sabia não, é? Eu recomendo você não mexer. Tá bom? Você não tá jogando? Poxa, você já pagou um preço bacana, teve pessoas que conseguiram a 700, 600, 800, uma grande maioria a 900. E pra ajudar, a Receita Federal foi legal pra caramba. Deixou passar várias placas sem taxar pra fazer o Natal de quem comprou a placa feliz. Aí chega a placa e você começa então a assistir um monte de vídeo mexendo na BIOS, mexendo na BIOS. Vai melhorar. Instala tua plaquinha, vai jogar, vai ser feliz. Ela já foi mexida. Você não comprou essa placa? Zero. É uma placa reformulada. E os chineses já prepararam ela pra você jogar. Tudo que eles podiam fazer já fizeram. Mas não, você quer mexer nela. Você quer fazer um overclock boladão que estão te ensinando. Mas muitas das vezes, esse cara que te ensina a fazer esse boost na sua placa, ele vai lá, faz o vídeo, depois ele volta ao normal. E vai ficar com a placa fritando, é você. Você vai ganhar quantos FPS? 10? 20? O que isso muda no teu jogo? Seja sincero, não dá pra jogar com menos 10, não? Sem esses 10, melhor falando? Sem esses 20? Pô, a placa já é boa. Eu subi alguns vídeos de jogos rodando nela. E, poxa, tá tranquilo. Até o jogo mais chato de todos, o Cyberpunk, rodou de boa. Ou então você faz um undervolt, né? Que estão ensinando também. Pra economizar. Já tá economizando já, amigo. Ela já tá legal. Olha, enquanto a gente tá aqui conversando, dá uma olhadinha aqui, ó. Não olha a gameplay, não, porque eu sou ruim de roda pra caramba e o intuito não é isso. Você pode ver que os números estão gigantes na tela pra você prestar atenção no consumo dela, no desempenho dela. Então olha o desempenho. Olha o gráfico. Olha aí. Ela bate 79, 75. É o que ela bate. Tá ótimo. Aí você quer reduzir pra 60. Mas você sabe que reduzindo pra 60 vai reduzir o desempenho. Deixa ela do jeito que tá. Senta. Liga o teu computador e vai jogar. Vai ser feliz. Desliga o computador de FPS. Coloca o teu joguinho e vai ser feliz. Beleza? Agora, a placa é sua. O dinheiro é teu ou foi do teu pai? Não sei. Se você quiser fazer o undervolt, dar um boost, o over, boladão pra deixar ela esticada, cuspindo FPS pra todo lado, vai te fazer feliz? Maravilha. Faça. Mas ó, presta atenção. Você já notou que todo mundo que ensina a fazer o overcroque diz assim, por sua conta e risco, hein? Tem nada com isso. Sua conta, você já notou? Já notou que no site lá, onde tem a BIOS pra você baixar, tá escrito lá também. Atenção, não recomendamos trocar BIOS. Aí você vai e troca. Se der uma piscada de tela, já era a tua plaquinha, meu amigo. Não, tem jeito. Dá pra fazer. Tá, mas se o seu processador for como o meu aqui, que não tem uma GPU nele, aí eu tô lascado. Já era a minha placa. Eu não vou fazer. Recomendo que você não faça. Mas se você quer fazer, cai dentro. O importante é você ser feliz. Então, vamos ser felizes. Um abraço. Fica a dica.